Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Vamos continuar aqui o nosso modo de carreira com o FQP. Hoje temos aqui um jogo importante para a nossa equipa e também para o Liverpool, não é? Vai ser aí a decisão final de quem vai passar para a próxima fase da Liga dos Championas. Na primeira mão até podíamos ter perdido 2 a 1, mas o Dybala falhou um penalti, se bem me lembro. Acho eu, até podemos ver aqui, não é? Não deixa ver, não sei porquê, mas pronto, tudo bem. Empatou a 1, foi o Dybala e o Homem no Manchester. Foi no Dragão, bem mais fácil para nós. Hoje vamos jogar na casa deles. Sinceramente, pá, a chance do Porto passar hoje, para ser honesto com vocês, pá, 30% só. 0 a 100, 30%. Não acredito mesmo que vamos passar. Acredito, mas lá no fundo, lá no fundo. Afinal de contas também é o Liverpool, uma equipa pequena, não é? Que está aí numa boa fase, então vamos esperar aí que eles voltem à sua forma antiga, não é? À forma da equipa pequena. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Eu só não gosto do Liverpool mesmo. David Neres, Foden, Fabio Silva, Pellistri e Barocca, Mavinga. Temos a equipa feita já, porque eu tive que... No início do episódio, tive que simular do Santa Clara até cá, então eu já fiz o trabalho de poupar aqui a equipa. Porque assim é só arrancar, mas eu acho que vou fazer umas alterações. Rodrigo Pinheiro. Pá, não sei. O Daló. Parece que anda melhor, não é? Mas o Pinheiro é mais rápido e ainda tem a parceria com o pequeno Messi. Então realmente eu não sei. Quase que vou assim com o Daló. Na mesma. Camavinga, Baró. Para aqui temos o David Neres e o Mauro Ribeiro, o Talhas Magno. O Talhas Magno ainda está lesionado. Por quanto? Duas semanas. Lá no... Foi na vitória do 5-0 contra o Mulherense, que se lesionou. Então vamos ter que levar esta equipa, ok? Esta equipa. Eu ainda não sei. Eu para aqui não tenho ninguém. Mas se o Foden estiver a jogar mal, salta para aqui um central. Ou o Baró ali atrás. Aqui realmente eu não sei, pá. Não sei. Eu realmente, pá. Eu estou a tentar manter a alegria, não é? Para começar o episódio aí com o êxtase todo. Mas é o Liverpool, pessoal. É o Liverpool. Eu queria muito ganhar os campeões este ano com o Porto. Mas o Liverpool é um para isto. Agora eu já andei para a frente. Eu não vou conseguir ver a equipa, não é? Mas pronto. Tem uma equipa incrível, não é? O Liverpool. Então realmente eu não sei. É agressivo. Não espera menos que uma vitória neste jogo para continuar a nossa série de bons resultados. Dá ali também umas palavras ao Luís Nascimento. Está bom. Nós andamos de uma boa forma. Vamos fazer um bom jogo, certamente. Ordens. Vamos aqui sem pressão. Tirar a pressão dos jogadores. Jogar com calma. Davi... É o Davis. Cama a vinga. Já erra o passo ali para ao ar. Icardi, a serpente venenosa. Vai marcar o golo ao lado da baliza de Donnarumma. Cuidado com o homem. O homem não se pode confiar neste senhor, no Icardi. Vinte minutos. Até agora aqui... Vamos jogar no Cautelosa. Ou no Positiva. Acho que vou jogar no Equilibrada, não é mesmo. Até agora é Gomes. Gomes para Arnold. Faz o passo para Icardi. O Icardi ainda tentou. A Davis já manda a bola para o meio dos adeptos. Estava a incomodar. Cinco rematos para a Liverpool. Vamos aqui pedir para mostrar alguma garra. Os jogadores ficaram em todas as matas. Muito bem. Quarenta minutos. Eu não sei se ficar 0 a 0 nós passamos. Eu acho que não. Eu acho que só passamos para o prolongamento. Se ficar 1 a 1. Se ficar 1 a 1, vamos ao prolongamento. Se ficar 0 a 0, eu acho que passa a Liverpool. Porque eles marcaram na nossa casa. Mas nós não marcámos na dele. Eu acho que é assim que funciona essas regras estúpidas. Não é? Ainda continua aí Icardi. Tentou fazer o golo. Mas está a Pessoa ali. Com muita eficiência a fazer o corte. Muito bem está a Pessoa. Vamos ao intervalo. Palestra agressivo. A imprensa tem dutado muito crédito ultimamente. Ok. Terminar a conversa. Tática. Pequeno Messi tem amarelo. Mas vai continuar. Dona Roma. Está bom. Está tudo em condições. Terminar a conversa. Segunda parte. Vamos embora. Continuar no equilibrado. E vamos aqui pedir criatividade à nossa equipa no início da segunda parte. Everton. Vai em direção à baliza. Faz o passe para a Dayemi. E vai ser o golo. Que é isso. Quase. A bola ali a brincar em cima da linha. Quase que marcou o Liverpool. Os jogadores do Porto estão motivados. Vamos esperar que se mantenham assim. Nervoso agora Baró. Realmente não está conseguindo fazer grande coisa. Fábio Silva. Não está muito bem. Ainda tem agora Dybala. Vamos aqui pedir mais. Dybala continua para Everton. Passa para Robertson. Vai fazer o cruzamento. Ainda fez o passe para Everton. E agora vai ser o golo. Que defesa espetacular de Dona Roma. Dona Roma dos Deuses. Que defesa espetacular. Incrível. Tem nível ainda. Camavinga já afasta. Vamos por agora aqui a defender por um pouco. Ok. Por um pouco. Jogar para defender. Ok. Vamos ver. Daló. Com Baró. Baró. Vai lá Camavinga. Muito bem. Foden. Com o passe para Daló. Vai fazer o cruzamento. Não. Passou para Baró. Camavinga com Davis. Pode fazer o remate. Davis continua. Apressiona Becker. Alicene ali com uma grande defesa. É Becker. Ou Becker. Realmente já não sei. Vamos fazer a substituição. Vamos substituir. Pellistri por Mauro Ribeiro. Mauro Ribeiro será. Troca com o Neres. Será que vai ser o pequeno prodígio. Que vai dar a vitória. Não sei. Fábio Silva. Victor Ozime. Avançado trabalhador a atacar. E para já. Mais nada. Vamos guardar a última substituição. Caso formos a prolongamento. Porque realmente não sei como é que funciona. As regras da UEFA já. Duas substituições. Entre Mauro Ribeiro. E Victor Ozime. Vamos jogar agora aqui. Nocaut Losa. E mostrar alguma garra. Fabinho com Gomes. Ao ar. Tenta ali o de Neres. Recuperar e conseguiu. Muito bem Neres. Vai agora em direção ali a baliza. Passe para Daló. Talvez eu até lance o Rodrigo Pinheiro. Não sei. Mais tarde no jogo. Baró. Mandou a bola para ali. Não sei o que é que ele queria fazer. Di bala para Icardi. Pode marcar o golo. Vai ser. Dona Roma com uma defesa espetacular. Agora saiu Everton por Curtis Jones. 77 minutos. Di bala com o canto. Já afasta a cama a vinha. Ainda tenta Arnold. Vai fazer o remate. Não. Passou para Robertson. Ainda encontra lá abaixo. Di bala número 10. Di bala para War. War está ali a atrapalhar. Mas o Liverpool continua. Passe para Robertson. Não deu em nada. Vamos continuar assim. Entusiasmado. Entusiasmado. Muito bem. Ainda tem aqui agora o Liverpool. Vamos jogar muito defensiva. Eu realmente não sei qual é o resultado que isto dá. Se é prolongamento. Se passa ao porto. Não sei. Ainda tem agora aqui Jones. Para Robertson. Vai marcar. Corte Jones. Grande defesa de Donnarumma. Vou lançar agora Rodrigo Pinheiro. Ok. Pinheiro. Ala. Defender. Está feito. Substituição. É a nossa defesa. É que está melhor em campo. E vai acabar. Eu realmente não sei se fico contente. Fico triste. Fico aflito. Porque eu não sei qual é o resultado. Não sei se vamos passar ou não. Ainda tem Victor Azimé para Foden. Foden continua. Ainda tem Neres. Tenta passar pelo jogador. Não consegue. Vai lá ainda Pinheiro. Muito bem. Para Baró. Vamos Porto. Será que ainda vai marcar o Porto agora? Tapa soba. Baró com Pinheiro. Vamos Porto. Camavinga. É falta. O Arthur não disse nada. Para Davis. Victor Azimé com o gol. Vamos embora. Vamos embora pessoal. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Victor Azimé. Não duvida da minha substituição. Suba. Queres ver que lança os foguetes antes da festa? Ainda vai a Liverpool? O Will Jahun. De vai lá mesmo para fora. Já passa da hora. Senhor Arto. Já passa da hora. Divala. Ainda tem Neres. Cartijones. Tira isso aí ao Mauro. Aí está. Apita essa porcaria. O Arco não apita. O Arco não apita. O que é isto? E passamos. Aos 90 mais 3 com um golo de Victor Azimé. Pessoal. Incrível. Estou aqui que nem posso. Estou rouco. Estou rouco. Por causa das alergias. A porcaria do calor do verão. Não gosto. Estou aqui que não posso. E o Porto dá-me este jogo hoje. Que loucura. Loucura da nação. Aos 90 mais 3. Eu nem sei pessoal. Digam aí nos comentários. 0 a 0. Ia a prolongamento. Ou passava a Liverpool. Ou pá. Não sei. Não é? Aos 90 mais 3. Victor Azimé. Sim senhora pessoal. Sim senhora. Passamos. Foi muito especial pessoal. Ninguém nos dava uma hipótese. Mas vocês jogaram de forma. Magnífica. É os jogos. Pá. Quando se gosta de um jogo. Uma pessoa. Vive o jogo. Não é? Porto vai receber este aqui. Pá. É. Mesmo estúpido. Um jogo só. Mas eu fico a 5 jogos. Davis. O homem do encontro. Entusiasmado. É isto que os jogos fazem às pessoas. Deixam as pessoas alegres. Os jogos não fazem as pessoas. Mandarem a matar. Nem nada. Não é? Que é o que. Esses balhotes. Cando aí na política. Pensam. Não é? Os jogos. Deixam as pessoas assim. Meu. Felizes. Quem quer defrontar. No sorteio na próxima ronda. Bem. Depois de eliminar aqui. O pequeno Liverpool. Não é? Não jogava nada. O Liverpool. É uma equipa fácil. Uma equipa fraca. Eu realmente. Gostava de apanhar. O Paris Saint-Germain. Vamos embora pessoal. Vamos ter ainda neste episódio. Sorteio. Vai ser ali no dia 18. E depois leixões. No sábado. E vai haver ali jogos para a seleção. Então no próximo. Não. Depois do jogo leixões. Já vamos ter o Talhas Magno. Conseguimos fazer história pessoal. Fizemos história. 1 a 0. Em Anfield. Loucura pessoal. Estou aqui. Memo. Tenho que ir almoçar. Eu até estava a pensar em gravar um episódio de 3 jogos só. Porque eu tenho pouco tempo hoje. Mas eu vou gravar os 4 para vocês. Porque isto aqui. Loucura pessoal. Loucura mesmo. Paulo Sousa. Despedido. Do Sporting. Então. Maravilha não é? Nós ainda vamos ter o Sporting neste episódio. Está na 5ª posição. Perdeu o treinador. Está muito afetado. Então. Pessoal. Vamos aí esperar que o Porto continue aqui. Em vitórias. Não é? Vamos então agora aqui com cuidado. Para o sorteio das campeonas. Vamos ver se é isto. Considerar a equipa favorita. Realmente eu devia prestar mais atenção. Às conferências de imprensa que eu faço. Mas pronto. Tudo bem. Sorteio. Nada. Temos de ter cuidado. Porque houve aí um. Acho que foi com o Sporting. Não é? Que eu andava aqui a passar os dias. À espera do sorteio. Passei o sorteio sem querer. Vamos ver então. Sorteio. Ainda temos o Locomotive. Que elimina o AC Milan. Borussia de Monchengladbach. Tem o Diogo Leite. Vamos ver não é? Bayern. Barcelona. Locomotive. City. Monchengladbach. Porto. United. E PSG. Paris Saint-Germain. Primeira equipa é o City. Locomotive. Estes gajos. Meu. Fogo. Como é que é possível? A nossa única esperança agora é a Borussia. Monchengladbach. Deve ser a equipa surpresa já. Na minha opinião. O Locomotive é mais surpresa com o Borussia. Não é? Bayern de Munique. Barcelona. Ok. Duas bombas abaixo agora. Agora o ideal era Manchester United. Paris Saint-Germain. Manchester United. Paris Saint-Germain. Calhou o Borussia. Pessoal. O que é que acham? O Liverpool é mais fácil do que o Borussia. Mas o Borussia também não é uma equipa assim dos deuses. Tem aqui o jogador que vocês recomendaram comprar para o modo de carreira com o Sporting. Acho que foi para o Sporting. Eles têm o Diago Leite. Ainda nos vamos encontrar com o Diago Leite. Incrível, meu. Incrível. Bom, o Borussia Mönchengladbach. O jogo com o Sporting foi adiado. Oh, queres ver? Queres ver então? Ah, ok. Então, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu estava para fazer três jogos. Depois já estava para fazer quatro. Mas eu acho que vou fazer três. Sabem porquê? Porque agora, se eu fizer três, gravamos o Leixões e o Sporting. E acabou. Próximo episódio. Já fazemos ali a primeira mão e a segunda mão do jogo contra o Borussia. Fica melhor do que fazer tipo um episódio uma mão. Depois noutro episódio uma mão. Fazemos tudo de uma vez. Então, o que é que vai acontecer? Fazemos Leixões neste episódio. E depois Sporting. E depois acaba o episódio. No próximo episódio começa já com o Borussia. Fazemos o Borussia Guimarães. O Borussia Nacional. E depois se passarmos. Que eu, pessoal, entre nós. Eu acho que vamos passar, ok? Depois fazemos a outra mão já. Tudo em um episódio. Ok? Assim fica mais fácil. Mais fácil tipo... Para gravar, não é? Que fica a Champions tudo numa mão. É mais fácil para mim também para fazer o título. Espero que não se importem, ok? Porque assim eu acho que fica melhor, ok? Mas pronto. E já vai ter sorteio de... Ok. Ok. Vamos ver então. City, Porto. Boa! Ah, mas é pena, não é? Eu no modo de carreira com o Benfica ganhei a Liga dos Campeões no primeiro ano contra o City. Com o Sporting ganhei a Liga dos Campeões na quinta temporada. E agora vou apanhar o City, acho eu, não é? Na meia-final, então. Na final, Bayern de Munique, Barcelona, Manchester United ou Paris Saint-Germain também ali, não é? Eu acho que passamos o Borussia e depois vamos jogar contra o City, na meia-final. É o que eu acho, pessoal, mas... Pá, depois de passar a Liverpool, eu acho que o Borussia não vai ser assim grande problema. Nem sei em que lugar está. Vamos ver o Borussia. Está na segunda posição. Ah, até está bem. Está melhor, inclusive, que o meu Leverkusen. Até está em boa forma. O Borussia de Mönchengladbach, vá. Mas pronto, pessoal, vocês entenderam, ok? Fazemos só três jogos neste episódio. E depois, no próximo episódio, fazemos já tudo seguido da Liga dos Campeões. Ok? Tudo seguido, tipo... Os quartos finais, não é? Pietra anunciando a retirada. Minerva-Pietra. E vamos fazer, então, o nosso jogo frente a eleições. Vai ser fora. Não sei se vou fazer poupanças. Talvez até faça. Mas vai ser jogos para a seleção e depois é o Sporting. Então, realmente, vou ter que fazer poupanças hoje. Talvez até lance o dia que gosta hoje. Não sei se é uma boa ideia como o jogo é fora. Realmente, eu não sei. Tapsoba convocado para o jogo da seleção. Jogo contra... Jogo do Bukina Faso. Acho que é assim que se fala. Seleção do Tapsoba. Marcos António e o Thiago Lopes estão aptos. Estalhas Magno ainda não está. Vamos, então, fazer aqui uma rotação completa. Victor Ozimé. Tem que ser titular hoje. O Homem de Liverpool. Atacar Palácios. Vai o André Anderson. Para aqui vem... O Marcos António. Onde é que está? Fugiu. Está aqui. E Foden. Para aqui vem o Diogo Abreu. Não está muito apto, mas vai jogar. Apoiar. Apoiar. E tu apoiar também. Ficam os dois. Pinheiro. Vai jogar... Vai jogar o Pinheiro, ok? Defender. Thiago Lopes. Benoit. Cardoso. Vai descansar ali o Tapsoba. E Demi Hall. Eu acho que aqui pode jogar o Dona Arruma na mesma. Ele está perto de bater o recorde, então. Vai ficar na mesma. Apoiar. E Anderson. Atacar. Ferreira. Aí que eu não sei. Neres. Eu acho que vou jogar com o Neres. Avançado interior. Atacar. Está feito. E vamos com esta equipa. Fábio Silva vai dar lugar a Sérgio Camelho. Onde é que está Sérgio Camelho? Já está ali, então. Podemos chamar Ruben Ferreira. Está feito. Vamos com esta equipa. De afrontar o Leixões. Número 50. Para Ferreira. E estou ali a recuperar o David Neres. Mas não conseguiu recuperar Pinheiro. Neres. Já continua a jogada. Passa para Abreu. Abreu para Pinheiro. Vai em direção à baliza. Vai fazer o cruzamento. Decidiu fazer o passe. Ainda continua aqui Marcos António. Para Abreu com o remate. Tentou. E vai ser falta. Vai alvar. Vai ver se é penalti ou livre. Realmente eu não consegui perceber. Vamos então ver. Meia hora. O Leixões está da luta. O Leixões que esta época aqui nem está ruim. Está até muito bem. Está a jogar muito bem, não é? Para uma equipa que subiu a divisão. Vamos ver então. E vai ser penalti. Nem percebi. Vai ser penalti. Para Victor Azimé. Vamos ver se Victor Azimé vai conseguir marcar o primeiro gol do encontro. E já não conseguiu. Falhou, não é? Oh Victor Azimé. Tu realmente depois do Liverpool já não queres saber mais. Já fizeste a tua vida. Está despeito já. Victor Azimé tentou o cabecear. Não conseguiu. 45 minutos. Estou jogando muito atacante. Marcos António. Lá para cima para Benoit. É cabecear. Mas vai por cima da baliza. Vamos fazer a substituição. Aqui Victor Azimé por Sérgio Camelho. Aqui em baixo também. Neres troca com o Mauro. Vamos lançar o pequeno Messi. Extremo atacar. E Neres. Extremo atacar também. Camelho. Ponta de lança. Atacar. E está feita a substituição. Palácio está agressivo. Estou longe. Está contente com o resultado. Ainda continua até a Globes para a Abreu. Com o remate. Tentou a sua sorte. Ainda vai ali a Abreu. Ficar com a bola. Estamos com muito remate. Mas a bola não entra na baliza. Neres para André Andressen e pequeno Messi. E aí está. Ninguém mais ninguém menos que o pequeno Messi. Teve que entrar o pequeno Messi para marcar o golo. O primeiro da partida. O que é que ainda vai fazer? Pinheiro. Cama a vinga. Para Benoit. Já está lá acima até a Globes. Vai continuar a jogada para a frente. Conseguiu passar para o jogador. Teito ao passo ainda para Marcos António. E já está lá dentro. Assistência de Tiago Lopes para Marcos António. Acabar com as esperanças de Leixões. Porto vai então vencer o encontro. Vamos ver se ainda vai aumentar a vantagem. Vamos aqui acalmar a equipa. Porque realmente já se pode acalmar. Camelho ainda marcou. Mas está fora de jogo. Vamos aqui. Aguentar os cavalos. Eu fiz poupanças. Mas também não é preciso cansar estes jogadores. Vai acabar então o encontro. Vencemos por 2 a 0. Temos mais 4 pontos. E mais um jogo que o Benfica. Entusiasmado. Uma vitória muito boa. Parabéns. Vamos então agora aqui ter um período de tempo. Sem jogos. Porque vai haver jogos para a seleção. Porto qualifica-se para a Liga Europa. Marcos António. O homem da partida. Vamos elegear Marcos António. 8 jogos consecutivos a ganhar. E só 2 golos sofridos. Maravilha. Conferência de imprensa. Jogamos no sábado ou então amanhã domingo. Provavelmente vai jogar o Benfica. Vamos ver o resultado do Benfica. E depois fazer o resto da simulação. Até o jogo com o Sporting. E dar por terminado. Este episódio que começou ali. Como? Impossível. Impossível. Vencemos o Liverpool. Vencemos o Liverpool. Eu estou aqui com uma larica pessoal. Estou com uma fome. Que vocês não imaginam. Duas mensagens. Porto não se inova a fernada de jogadores. Ok. Este aqui é o que... Ok não. É da Inglaterra. Nós contratamos dois jogadores. Da camada de jovens do Tottenham. Mas já estão todos emprestados. Aqui a equipas. Da Liga Noz. Nacional. Pensava que era um daqueles. Mas claro. Não é impossível. Vamos ver então agora aqui o Ifica. Vai jogar fora contra o Nacional. Pode perder pontos. Vamos ver então. Beifica. Dinamo Dresden 4x4. Vai ser agora. Vamos ver então. Nacional Beifica. E o Beifica. Está a demorar muito. Estou aqui a tentar. Não é? Ganhar tempo. Vamos ver então. O Beifica venceu com o golo no 1º minuto. Oh FM. Está mesmo chulo. No 1º minuto e acabou. Está feito. 1x0. Mas pronto. Pessoal. Vamos então agora aqui simular. Os dias todos. Até o encontro. Com o Sporting. O Sporting vai ter jogo agora com o Marítimo. E vencer 1x0 o golo de Cabral. Muito bem pessoal. Então. Vou avançar. Até o dia do jogo com o Sporting. E voltamos. Se acontecer aqui alguma coisa interessante pelo caminho. Ok. Fábio Silva estreia-se a marcar pela seleção de Portugal. Marcou ali frente à Austrália. Cama a vinga. Aí está. Recebe um aumento. E aí está. Eu não disse. Sérgio Conceição. Acho que foi no último episódio que disse que duvidava das oportunidades de Fábio Silva a jogar pela seleção. Alguma coisa assim parecida. E o Fábio Silva o que é que faz? Marca o seu primeiro golo pela seleção. Assim mesmo. Fábio Silva. Calaste a boca do Sérgio Conceição. Que não acreditava em ti. Mas agora sim estou a fazer frente ao treinador. Muito bem. Sporting traz Pedro Martins de volta ao clube. Pedro Martins esteve a treinar o Sporting. Não treinou. Foi jogador em 95, 97. Como treinador nunca esteve no Sporting. É a primeira vez. Até onde treinador? Em condições para o Sporting na minha opinião. Melhor que o Paulo Sousa? Talvez. Eu acho que sim. Eu acho que sim. O jogo então com o Sporting. O último do episódio. Pessoal já sabem. Vamos ter só 3 jogos neste episódio. Que assim no próximo episódio fazemos já. Os quartos de final das Champions em um episódio. Sérgio Camelho. 2 golos. Não. 2 presenças. 5 golos. Lá no Porto B. Peli Istri vence o jogador do mês de Março. Vamos aligiar aqui Peli Istri. Se na próxima época não estiver na bola de ouro. Eu realmente não sei. Ruben Amorim vence o prémio de melhor treinador. Ruben Amorim. Andava aí um rumor. Não sei o que. Que está bem satisfeito. Mas parece que ainda está a treinar o Sporting Clube de Braga. O jogo com o Sporting vai ser no Dragão. Eu acredito que vamos conseguir vencer. Ainda mais o Sporting está muito mal posicionado na tabela. Trocou de treinadora recentemente. Então eu acho que vamos conseguir. Ok. Já temos um novo líder de equipa. E o novo líder de equipa é Romário Baró. Aí está. Romário Baró. Líder de equipa. Muito bem. Então Sporting. Temos 5 vitórias. Um empate. E uma derrota frente ao Sporting. Vamos fazer aqui a nossa equipa. Fábio Silva volta. Foden. Atacar. Pequeno Messi. Extrema atacar. Camavinga. Recuado a defender. E Baró. Líder de equipa. A defender. Vamos chamar agora Demirraldo. Yoni. Ah. Talhas Magno já está aqui. Atenção. Mas não vai jogar hoje. Vai ser o Neres. Extrema atacar. E no banco. Camelho. Dá lugar a Talhas. Marcos António. Benoit. De fora fica. Camelho. Lopes. Abreu. Mauro. Ferreira. Ferreira vou puxá-lo para o Porto B. Já nem sei em qual é que ele estava. Então vai para o Porto B. Mauro. Diogo. Diogo Abreu ainda fica. O Cardo sofreu uma pequena lesão. E temos que fazer poupanças. Agora que lembrei. Não é? Diogo Daló. Pode jogar no lugar de Pinheiro. Sem problema. Ala completa. Atacar. E depois do Borussia. Vamos ter um descanso. E ao Guimarães. Até vai correr bem. Não é? Temos um pequeno descanso. Depois do Guimarães. E Borussia. Aqui já é só 10 dias. Então podemos fazer umas poupanças. Frente ao Guimarães. Então hoje. André Anderson. Atacar. Pode ir o Victor Ozimé também. Espero não me arrepender. Fábio Silva marcou para a seleção. Então vai descansar hoje. Camavinga. Camavinga. Posso descansar para o Marcos António. Aí está. Demirral. Tapsoba. Demirral. Posso descansar pelo Benoit. Nosso santo Demirral. E Davis. Por Tiago Lopes. Só tirar aqui. Rodrigo Pinheiro. Por Davis. De Neres. De Neres. De Neres pode jogar hoje na mesma. Vamos então com esta equipa. Defrontar. O Sporting Clube de Portugal. Para a Liga Noz. Ele veio uma equipa assim. Não tão competitiva para o Sporting. Mas. É tudo por um bem maior. A Liga dos Championes. Pessoal. Vocês. Espero que entendem. Espero que entendam. Não é? Já tem agora aqui. Porque no Messi. Com o André Anderson. Já vai em direção a baliza. Pelinha já recupera. Mas o André Anderson é temoso. André Anderson vai procurar. Procurar lá cima. Dallot. Marcos António. Com o Dallot. Agora sim. Pode fazer o cruzamento. O jogador do Porto. Manda para Baró ainda. Baró o líder de equipa. Para Marcos António. Baró continua para de Neres. Vai fazer o remate. Que defesa do Maximiano. Que defesa incrível do jogador. Ainda vai sobrar a canto para Neres. Neres já bateu o pontapé de canto. O Quaresma já afasta. Ainda recupera a Anderson. Neres. Vai fazer o passe. E continua. Mas o Vítor Osime. Digamos que o cruzamento de Neres. Não foi lá muito bom também. Lançamento para Dallot. Encontra ali André Anderson. Cruzamento. Maximiano. Mais uma vez atento. Na baliza. Já tem a bola. Maximiano. Envia ali para Stacey. Ainda está aqui no Sporting. Coates. Acunha com o Wendel. Dá para ver aqui uma diferença. Não é? Que eu no modo de carreira com o Sporting. Mandei metade da equipa embora. Eu no segundo ano. Já tinha praticamente a equipa toda renovada. Aqui ainda anda Coates. Acunha. Wendel. Não é? Varó já recupera a bola para o Victor Osime. Pode marcar o golo. E já está. Grande golo de Victor Osime. 14. Esta época. Assistência da líder da equipa. Romário Varó. Estamos a vencer o Sporting no Dragão. Muito bem. Canto para o Pequeno Messi. Victor Osime. Tentou ali mais um golo. Mas Maximiano estava atento. Não permitiu a festa de Victor Osime. Vamos pedir mais. Canto. Ainda tem agora aqui Romário Varó. Benoit. Benoit para Thiago Lopes. Tentou mandar lá para cima. Mas o jogo não mostrou a simulação. Ainda continua aqui Maximiano. Acunha recupera a Dalot. Para Pequeno Messi. Continua com o Dalot. Vai tentar fazer o cruzamento. Ainda fez o passo para António. António para Pequeno Messi. Victor Osime vai tentar o golo. E já está. Assistência de Pequeno Messi. Para golo de Victor Osime. Aposta certeira em Victor Osime hoje para o encontro. Livre para Dalot. Para Victor Osime ainda ficou com a bola. Passo para André Anderson. E já lá mora. Assistência de Dalot para André Anderson. Porto está bem-se 3 a 0. Será que ainda vamos conseguir aí fazer um 5 a 0 outra vez? Já não sei se não outra vez para a dação. Foi 5 a 0 ou 5 a 1. Foi 5 a 1. Era o Anner Valencia que marcava sempre. Não era? 60 minutos. Fazer a alteração. Vamos ter aqui Pequeno Messi. Por Taras Magno. E vai o Neres lá para cima. Avançado em treino de atacar. Extremo invertido de atacar. Está feito. Mais. O que é que temos aqui mais? Folden. Demirral. Fábio Silva. Kamavinga. Davis. Mais nenhuma. Só esta. Só esta substituição. Já continua o Baró para António. Talvez o lance o Kamavinga por Romário Baró. Descansa um. O descanso ao Baró. Não é? Talvez o faça isso a mais tarde. Após 75. Talvez. Diogo Dalot. Com a bola para o Baró. Ainda passa a António. António com Tiago Lopes. Tiago Lopes que é o jogador que eu fui descobrir. Ainda tem Neres. Neres vai tentar passar para o Stacey. Conseguiu. Vai fazer o passe. Sofre falta. E vai ser penalti. Com o A. Tens a fazer falta. Nem precisa vir ao árbitro. Senhor árbitro. Nem precisa. Tapa soba. Vai marcar. É o Victor Osime. Para o hat-trick. Não é? Fez muito bem. Hat-trick de Victor Osime. Está agora 4 a 0. Vamos fazer a outra substituição. Vou fazer duas agora aliás. Tapa soba por Demi Raul. E onde é que está o outro? Kama Vinga por Baró. E assim descansa o Baró. E descansa também o Tapa soba. Entendeu? Vamos esgotar as substituições. 4 a 0. Será que ainda vai chegar ao 5? Ainda tem Diogo Dalot. Diogo Dalot lá para cima. Para Tales Magno. Por cima da beleza de Maximiano. Lançamento para Tiago Lopes. Falta 15 minutos. Menos que isso. Andra Anderson ainda tenta para Victor. Marcos António para Tiago Lopes. Será que vai tentar? Remate e é golaço. Primeiro gol. Que gol de estreia para Tiago Lopes. O primeiro gol com a camisola do Porto. Com a equipa principal. E é o gol número 5. Ao supporting. E foi um golaço pessoal. Foi um golaço. Vamos para muito atacante. Só para ver se fazemos aí um recorde. Pode ser que venha ao 6 a 0. Mas não vale a pena. Não vale a pena. 5 a 0 já é muito pessoal. 5 a 0. 5 a 0. A hat-trick de Victor Ozimé. Goal de André Anderson. E também teve o primeiro gol com a camisola do Porto. Tiago Lopes. Balneário. Palestra. Entusiasmado. Muito bem. Rapazes. Fizeram um bom jogo. E asseguramos também o acesso aos playoffs das Champions. Campeones. Pedro Martins. Contente com a exibição. Ele é protista. Não sabia. Victor Ozimé. Enche o campo. 5 a 0. Muito bem. Victor Ozimé. Eu bem disse que esta época ele estava bem melhor. Tínhamos só que dar mais chances. Romário Varó. Sob apertado escrutínio após ser observado por Votava. O Erta. Oh. Ainda não desistiu. Orçamentos. 19 só. Oh patrão. Isso aí vai ver a alteração. Ai não. Não dá para puxar. Ok. Ok. Tudo bem. Depois vamos fazer umas vendas. Eu estou inclinado para vender o Diogo Leite. Ele até está a jogar pela equipa do Borussia de Mönchengladbach. Que vai ser já ali o próximo jogo. Camargo Vingão Melhor nos treinos. E pessoal. Vamos então terminar por aqui o episódio. Ok. Hoje o episódio foi insano. Nenhum gol sofrido hoje. Como é que é possível? Livropool vencemos 1 a 0. Com o golo de Victor Ozime. Aos 90 mais 3. Vencemos o Leixões por 2 a 0. Pelissiri e António. E vencemos por 5 a 0. O Sporting no Dragão. Thiago Lopes. André Anderson. E 3 golos de Victor Ozime. Pessoal então como combinado. Ok. Próximo episódio. Este só vai ter 3. Que assim no próximo episódio fazemos 4 jogos. E gravamos logo aqui os quartos final das Champions. Ok. Fica Borussia a primeira mão. Guimarães. Borussia a segunda mão. E Nacional. E depois. O que aconteceu não é? Eu acho que passamos o Borussia. Mas depois o City aí. Eu já não sei. Ok. Mas pronto pessoal. Já sabem. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostarem deixem um gosto. E também se quiserem também partilhar. Nas vossas redes sociais. Vamos então ficar por aqui. Mais um episódio para vocês. Fiquem bem. Vemo-nos. No próximo episódio. Xau. Vemo-nos.